Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e a pergunta hoje é qual o ferro mais indicado para casa de sobrado? Ou seja, qual a bitola do ferro mais indicado? Bom, isso depende um pouco do projeto, mas existem algumas regras que são precisas considerar sem dúvida, não dá para ignorar. E a primeira delas é que vamos supor que você vai fazer colunas, seja a sua casa com bloco estrutural no sistema grauteado ou seja no sistema convencional de vigas com quatro ferros, cada vigas e cada coluna. Por regras, você não deve usar em uma coluna um ferro abaixo de três oitavos, ou seja, ele precisa ter uma bitola de no mínimo dez milímetros, dez milímetros para cima. Então, não dá para abordar, porque depende um pouco do projeto, quem manda mesmo é o engenheiro, o projeto é quem vai dizer qual a ferragem exata que você deve usar. Mas, basicamente, em um sobrado, você vai usar, na grande maioria, ferro de três oitavos. Você até pode usar um ferro mais fino, por exemplo, em cima de porta, janela, nas velgas, nas contravelgas. Mas, na questão coluna mesmo, na maioria, o ferro mais apropriado é o ferro de três oitavos, tá bom? Claro que, se você está trabalhando com serviço grauteado, tem bloco estrutural, canaletas. As pessoas constroem muito usando canaletas, com ferro nas canaletas de oito milímetros. Só que, mesmo assim, o correto tem que ser, como já até comentei em outro vídeo, precisa ter estribo, aquele estribinho S, que segura o ferro um no outro, para que ele seja dependente um do outro, para sim ter mais força, tá bom? Mas, de um modo geral, você vai trabalhar com ferro de dez milímetros. Essa é a dica de hoje, das perguntas e respostas, tá bom? Então, até o nosso próximo, e deixe o seu comentário, e deixe o joinha também, tá bom?